Desce, som, ok? Buscando som, tava me encontrando Nessas ondas me conectando Fazendo essa sonoridade, toca a cidade Hey irmão, ontem eu lembrei dos tempos de infância Brincar na rua e não ligar pra grana Hoje eles tão se matando por fama Onde era o fute final de semana Jogar descalço com os pés na lama Antigamente o corre era vender picolé Juntar com seus amigos e ir de bike pro rolé Brincar de polícia e ladrão, nós sempre ia na missão Mas a realidade é outra, fica essa reflexão Tô lembrando coisas que eu nunca esqueci Tô cantando letras que realmente vivi Vai viver, irmão Vai viver, irmão Buscando som, tava me encontrando Nessas ondas me conectando Fazendo essa sonoridade, toca a cidade Hey irmão, ontem eu lembrei dos tempos de infância Brincar na rua e não ligar pra grana Hoje eles tão se matando por fama Onde era o fute final de semana Jogar descalço com os pés na lama Antigamente o corre era vender picolé Juntar com seus amigos e ir de bike pro rolé Brincar de polícia e ladrão, nós sempre ia na missão Mas a realidade é outra, fica essa reflexão O tempo passa, irmão, isso é certo Viva sem pressa, pois tudo é incerto O tempo passa, irmão, isso é certo Tome cuidado, disso eu vou ser o ego Fica atento com quem tá por perto Plantando bem, colhendo os resultados Nasci das cinzas, mano, eu vim de baixo Se eu faço um som, me sinto contemplado Escrevo rimas, entro dois de mil sons Amém